Eu não imaginava, na nossa enquete aqui do UOL, ele estava sempre em terceiro. E aí, para minha surpresa, Gabriel acabou ficando em primeiro e entrando ali na casa. Ele tem que agradecer ao filho do Bolsonaro, né, esse posto aí dele ter entrado. Porque realmente ele estava ali na lanterninha dos homens, o Manuel na enquete do UOL aparecia com larga diferença, então estava para entrar a Paula e o Manuel. Só que ontem, ontem, o filho do Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, né, resolveu falar assim, gente, ele me seguia sim, para eu te seguir, por quê? Será que foi para o sofá do Boninho? Teve que pagar quanto? Não sei o quê. Aí o Jair Renan Bolsonaro deu uma de ciumeta e pipocou, impulsionou o rapaz para a casa do BBB 23. Tem que agradecer, tem que agradecer. Eu acho que também tem o lance da Anitta. A Anitta também ser associada com ele pode ter dado uma impulsionada no rapaz, né. O rapaz também mostrou, o primeiro dia dele, ele mostrou uma pessoa assim, mais centrada, mais good vibe, mas no segundo ele já mostrou um veneninho. Ele reclamou do excesso de gritarias lá da Giovanna, que estava na casa de vidro, a ruiva. Ele teve uma treta que ele não respondeu, ele ignorou o Manuel, quando o Manuel falou, ah, eu falo na cara, porque o Manuel foi informado pela galera lá do shopping, que ele não era uma boa pessoa e tal, que estava falando mal. Então a galera do shopping ali começou a atacar um veneninho entre eles. O Manuel caiu na pilha. Só que o Gabriel ignorou. Então assim, o fato do Gabriel ter mostrado uma outra, as garrinhas, não foi nenhuma outra personalidade, mostrado as garrinhas no segundo dia, fez toda a diferença.